Acabei de chegar da feira Comprei essas três suculentas Pra poder trocar as plantas que eu matei Lá no jardim vertical, na varanda Uma gracinha, comprei elas Filhotinho mesmo Pra poder ver se eu consigo cuidar melhor Esse aqui é meu jardim, mini jardim suspenso, né? Vertical E aí, elas estão Estão mortas Esse aqui parece que tá com caleta verdinha Mas esse aqui tá totalmente seca Esse aqui também parece que tá com caleta verdinha Eu não sei nem como que eu faria pra poder Fazer ela sobreviver Esse aqui também Oh, meu Deus Vou pegar um desse E vou plantar suculentas Decidi gravar aqui no chão Porque tava fazendo a mesa Vai cair no tapete limpo Acabei de pegar o tapete da lavanderia Então, melhor não Tchau, tchau Fiz uma bagunça aqui Mas pelo menos aqui é fácil de limpar Replantei essas duas Que tão melhorzinhas Tá lá, eu esvaziei Porque tá totalmente morta E aqui são as suculentas Não reparo nos pelos, não Porque eu vou asperar a casa Olha isso Jesus Mas olha que fofas Agora eu vou limpar Os potinhos E vou colocar lá fora Tem que pesquisar Saber se elas podem tomar sol Botar um solzinho de vez em quando Comprei mais cacto Comprei mais, não Comprei cacto, né Porque eu não tinha comprado ainda E comprei mais terra Então Eu vou É Adubar As que já tem E Passar o cacto pra A que tava sobrando ali O espaço Vamos Trabalhar Essa terra adubo Comprei bem baratinho R$1,50 Olha o cacto Esse aqui tava bem feinho Mas cheguei Na feira Não duram os cactos Não duram Tem que chegar cedo Senão você não pega E olha esse Esse aqui tá bonito Tá muito cheio de terra Vou tirar um pouco dessa terra Quero ver se eu corto Alguns legumes Pego as cascas Bato no liquidificador Com um pouco de água E aí Irrigo elas Com essa solução De casca de legumes Quem me ensinou isso Foi minha tia E ela Tem uma mão muito boa Pra planta Vou tentar fazer isso Hoje A gente foi na feira Comprou verdura e legumes E aí Se der certo Eu conto pra vocês No próximo É o dia de Molhar elas Tô molhando Toda terça-feira Marcando Que é dia de feira E aí Eu não me confundo Pra não molhar Várias vezes Como eu já fiz antes E Matar elas Ignora os perolos De trás Eu já vou Parrer A casa Na verdade Aspirar Porque eu só Aspiro Isso aí Porque eu aspiro Todo dia Tá gente Mas eu venho Sempre aqui Pra fora A cozinha Também fica assim Aí eu Aperto assim Pra soltar Da vasilhinha Tirar com mais facilidade A senhora Sem jeito Mandou a lembrança Espero que esse adubo Seja bom E pronto O que vocês acharam Agora vamos pra essa Essa suculenta No dia que Eu plantei Caiu Uma pétala Ela aparentemente Tá dando E aí Agora Esse aqui Eu acho que Eu vou encher Bastante Porque ela Tá Mais pra lá Do que pra cá Se ela consegue Reviver Uma seguidora Falou que Não pode A suculenta Pegar sol Então Eu fico de olho Mas Ali onde ela Fica A suculenta Não pega mesmo não Essa colher Vai ficar Só pra As jardinagens E pronto Terminei Agora só falta Regar elas Aí eu cago Tu não tem problema Pegar um solzinho A suculenta Quase não Pega sol Esse é um encorário E essa planta Não sei o nome Até hoje E nem sei se pode Chama de planta Mas vamos ver Agora Torcer Que Ela Viva Não ficou Uma gracinha Se ela Não Não voltava Viva Eu vou comprar Uma planta Acho que uma violeta Alguma coisa assim Que eu sei Cuidar melhor Aí Agora Eu quero Agora eu quero Comprar uma Pra botar aqui No chão Aqui do lado Assim Que cresça Pra botar Na sala Mas vou Comprar pequeno Porque Eu aprendo A cuidar Dela Igual eu fiz Com a suculenta E o cacto O cacto Já tinha Antes Então Já tô acostumada Tem muitos anos Eu costumo ter Antes de mudar Pra São Paulo Eu tinha vários E Dei tudo pra minha mãe Então Não tem como Trazer Mas o colégio Eu nunca tive Não Então E aquela lá de cima Não sei o nome Até hoje Eu comprei ela No supermercado É uma Coloridinha Com as flores Pequinhas Eu tô comprando Tinha flor Vou ver se eu consigo Botar aqui Pra vocês Verem quando Eu comprei Gente Aproveitando Que aquela suculenta Ela tá Tá dando um brutinho Eu acho Que eu vou fazer Um DIY Com esse Esse pote De vidro Que veio na Azeitona Eu deixei Guardadinho Pra poder usar Ele no DIY E vou Plantar Aquele brutinho Da suculenta Aqui Vamos ver se fica bom Aí ó Coloquei Terra E aí Aquele brutinho Tá crescendo Coloquei aqui Não sei se eu deixo Deitado Ou se eu deixo De pézinho Assim Porque O A raiz dela Tá aqui Acho que eu vou Deitada Pronto Coloquei Assim Que a raiz Vai entrar Aquilo ali Já morreu Mas a raiz Entrando ali Vai Botar um pouquinho De água Agora E vou terminar O DIY Vamos ver Se vocês gostam Tchau Tchau Aí Diquinha de sempre Ele põe isso aqui Embaixo Pra poder não cair Não sujar tudo E aí Botou a buchinha E Ele vai botar Esse anzolzinho Aqui E ele pintou De rose gold Pra poder ficar Perfeito E poder Pendurar O nosso DIY Hoje Aqui Depois A gente Passa Uma massinha Aqui Em volta Pra deixar Mais bonitinho Esse acabamento Aqui Olha Olha que fofura O que vocês acharam Esse aqui é da suculenta Quero ver se cresce Aqui dentro de casa Aí Vocês tentam Fazer na casa De vocês Com a plantinha Que vocês quiserem Se quiser maior Essa aqui A gente preferiu Fazer essa aí Pequenininha Há muito tempo Tô querendo Né Plantinha em casa E aproveitei Que fui na feira Hoje Comprei Os cactos Né A Vi que minha suculenta Tava dando Brotinho Botei aí Então Reaproveitei Um vidrinho Em casa E ainda Por cima Fiz um DIY Olha que gracinha Que ficou Vou me afastar Pra vocês verem Num todo Olha que fofura Gente Sobrou esse pedacinho De madeira Que eu fiz A tampa Daquele DIY Do vidro Do pote de vidro Né E aí Eu tenho visto Demais Aquelas Aquelas Plaquias De MDF Que as pessoas Estão botando As iniciais Usando como Porta copos Alguma coisa assim Então eu resolvi Fazer isso também Né Pra poder aproveitar E não perder E eu acho tão lindo Essa parte aqui Que é queimada Mas eu acho Que não dá pra aproveitar Eu teria que fazer quadrado Né Mas aí eu decidi Desenhar Aí eu fiz o cálculo Aqui né Medi certinho 7 centímetros 6 centímetros Pra cada lado E fiz Desenho certinho Que esse aqui Esse aqui é o desenho Antigo Né Da tampa E aí a gente Vai cortar Com a tico-tico Agora Pra poder Ficar Certinho Aí vamos Lixar Porque ela tá Bem caracachenta E aí Eu mostro Pra vocês Como ficar Como ficou O Eric Cortou E ficou Esse detalhe Aqui Que eu acho Lindo E aí Eu desenhei Agora E vou tentar Pintar Gente Eu tinha Feito o desenho Né Só que o Eric Não gostou No desenho Eu tinha Não gostado Eu era Que Ficava rindo Mas depois Que eu pintei Aí eu não gostei Também Aí eu pintei Resolvi pintar Tudo E agora Vou cobrir Com Massa De madeira Massa Pra madeira Né Essa aqui Que eu uso E Vou cobrir Esses dois Buraquinhos E dar mais Uma mãozinha De tinta E vou deixar Essa aqui Aparecendo Porque eu acho Ele legal Gente Olha Ficou pronto Secou Já Já tá podendo Tocar E Eu adorei Olha O que vocês acharam Esse detalhe Embaixo Se não tivesse Tivesse Que ter cortado Teria que ficar Mais bonito Ainda Mas agora O que que eu vou Prontar Eu vou Escrever Com giz Vou usar Ele como Lousa Aí Quando a gente Quiser Usar Pra apoiar Na mesa Usando Como Um Descanso A gente Usa O lado Da madeira E aí Quando a gente Quiser Só enfeitar Botar As letras Né Botar Iniciais Essas coisas A gente usa Com O giz Gostei Gostei Da ideia Que a propósito De pintar Tudo de preto Foi do Eric E aí Ele vai ser Verságil Quando quiser Colocar um copo Alguma coisa Quente É só Virar ele Pra baixo E poder Usar assim Já tá De noite Mas eu queria Mostrar o resultado Como ficou Aqui Mais um detalhezinho Pra minha cozinha Que não tinha Nenhuma decoração E olha Que gracinha Que ficou Eu tô adorando Tô amando De verdade Detalhe bobo Mas fez toda a diferença E a pia É Ele que lavou a louça Pra mim E deixou ali Aquela ali Uma loucinha Do café Que ele tomou agora Descongelando A carne Mas é Queria falar Sobre a Aplicação Do adesivo Me perguntaram Se podia Lavar Ela Normalmente Pode jogar Água Normalmente Nela Como se Nada Tivesse acontecido Você tem Que lavar Sua louça Então Você mexe Com água É normal Então A loucinha Tá ali Em cima Escorrendo Não tem problema O único cuidado Você tem Que ter a mais É com Cortar as coisas Direto Na pia Na pia Se não Você corta O adesivo Colocar Coisa Quente Porque é Adesivo É plástico Então pode grudar No fundo Da panela Pelo menos Eu sou assim Eu não gosto Que fique água Depositada Em cima dela Eu fico enxugando O tempo todo Isso me dá Nos nervos Deixar a água Acumulada Em cima dela Então eu não sei Como ficaria Se a água Ficasse acumulada Em cima dela Mas eu sempre Tô enxugando E olha só Que linda Que ficou Apesar de Tá bagunçada Marido Quando lava a louça É assim Marido Pode reclamar Mas olha que linda Tá linda E com A pintura No rejunte Perfeito Gente Não se esqueçam Se vocês gostaram Dos DIYs De hoje Foram três Projetinhos Pra ajudar Na decoração Aqui de casa Né A minha varanda Muito descuidada O jardim Que em casa Muito descuidado A cozinha Não tinha decoração Nenhuma Tá tendo aos poucos Né Já o segundo Fiz a tábua de carne E agora Esse E o seporta copos E aquele detalhezinho Na sala Se vocês gostaram Né São Coisas pequenas Mas são ideias Que eu tive Pra mim mesma Que eu quis Compartilhar Com vocês Não esqueçam Curtam O vídeo Compartilhem Com os amigos Pra quem Vocês achem Que vale a pena Olhar também Se não for inscrito Se inscreva no canal Ajuda bastante Tá bom Um beijo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo